Nasci como princesa, cresci como sacerdotisa e me casei para me tornar rainha. Faço o que quero, tenho o que desejo, nunca desisto e não esqueço de nada. Sei de tudo e não temo a ninguém. Nunca precisei de bandeiras nem movimentos para chegar antigo. Conheça a minha história e aprenda com ela. Se você acha que é empoderada, é porque ainda não me conhece.